Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou The Robson, já sabe como que é, né? Deixa o like aqui, e você que cai do paraquedas no YouTube, onde você está procurando alguma coisa aí, tem um sininho ali, aperta o sininho, põe a inscrição, e assim, tem vídeo todo dia aqui, hein? E estamos aqui numa saga, tá? De fazer uma conta do zero, tá? Então aqui, esse vídeo aqui é uma série dedicada a pessoas que estão começando a jogar, e vou até mais dia 10, tá? Depois da 10 a gente pensa o que a gente vai fazer, então aqui. Aqui eu estou na versão, já estou na série, eu estou no número 16, agora é episódio 16, gente. E assim, uma coisa muito importante mostrar para vocês, o que está pegando agora no jogo, é crédito. Deixa eu apertar ESC aqui, ó, está vendo aqui, ó, 20 mil, né? 20 mil de crédito. O que eu fiz? Eu consegui vender algumas coisas, vendi bastante itens, né? Ontem, assim, vendi uma parte, né? Vou vender mais um pouquinho hoje, porque eu preciso de bastante espaço, que vem aqui, ó, equipamentos, tá? Eu consegui comprar, o que eu consegui de platina, eu consegui comprar espaço para Warframe, tá? Eu tinha, que aqui, ó, tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4, né? Só que acontece, eu tenho agora na forja, tá? Aqui eu posso colocar mais, a ver, eu não tenho como comprar, tá vendo? Não tenho platina, então, tem jeito. Então, um pouquinho do que eu vendi de item ontem, né? Eu consegui, agora hoje eu consigo vender mais um pouquinho de itens também, né? Então, ó, eu vou deixar aqui, ó, vai ter uma tagzinha ali em cima, porque você está meio comprovado com platina, tem uma tag aqui, ó, bem aqui em cima tem uma tag que vai aparecer aí. Essa tag, você vai clicar, assistir o vídeo, para poder, como eu consegui platina, tá, gente? E no final do vídeo, tem as tags, que é a sequência das outras partes, desde o episódio 1 até o 2, e aí, até aqui, tá bom? Então, o que está acontecendo? Fora o espaço que eu já resolvi, como eu estou fazendo bastante missão, ó, vou apertar ESC aqui, ó, equipamento, inventário, pô, eu estava lá mesmo, né? Voltei para cá, Parts Prime, você quer ver, ó, hein, PIS, cadê? Sempre eu me confio, Parts Prime, ó, tá vendo, ó? Hoje eu abri bastante relíquia, bastante, né? Então, eu estou conseguindo o quê? Ó, tá vendo, ó, tenho três, abratão, abratão, três aqui, vou vender tudo isso aqui, ó, tá? Só vou deixar um de casa, ó, titânia, tá vendo, ó, tudo isso aqui eu vou vender. Não vai dar muito gente aqui, ó, mas eu acho que eu tenho aqui, pelo menos aqui, ó, deve dar uma sem platina aqui, viu? Mais ou menos uma sem platina, já vai me ajudar para ter espaço de arma, tá? Que agora, sim, o que está acontecendo comigo agora, né? Isso, ó, crédito, tá vendo, ó, crédito, eu não tenho crédito. Aonde que eu vou solucionar esse meu problema de crédito, tá? Vocês vão passar por isso também. Tem um lugar aqui, ó, eu vou fazer a navegação, antes de mostrar o que eu... Ah, antes de mais nada, né? Vou aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o perfil do jogo, né? Então, nós estamos aqui com 57 horas de jogo, tá? 57 horas de jogo. E eu não vou conseguir, né, fazer... Eu sempre, todo dia, faço junto, né, o vídeo da maestria, ó, e eu não consegui. Porque eu estou com um probleminha de espaço de guardar coisa, tá? E também de ter itens aí, também do quê? De ter... Crédito, que eu não tenho, tá? E assim, aonde vai conseguir crédito? Eu sei que aqui, ó, tá vendo Netuno, ó. Ó, index. Aqui que os meus problemas de dinheiro, de crédito, vão acabar, tá? Mas para chegar aqui, olha só o que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que passar em Urano, né? Saturno. Eu pensei, gente, que daqui de Júpiter, eu poderia vir para cá. Mas não. Por que está acontecendo, ó? Eu tenho que fazer uma jornada, que está marcando aqui, ó. Olha só. Está vendo? Olha aqui, ó. O que ele está pedindo? Complete... Ó, complete a jornada O Novo Estranho. Só que o Novo Estranho, gente, eu tenho que pegar um BP. Para chegar lá. E aqui, está vendo? É aqui, ó. Olha lá. Se você perceber ali embaixo, ó. Na recompensa, no cantinho ali. Está aparecendo, quer ver? Ó, tem o diagrama que apareceu ali, está vendo? No cantinho do diagrama. Ó, psique. Opa, uma aura legal. Está vendo? A jornada do Limbo. A jornada O Novo Estranho. Então, quer dizer, para poder... Eu tenho que fazer esse terminal, tá? Para poder ter o Novo Estranho habilitado. Beleza? Mas aí, eu posso vir para cá. Tá? E que é interessante para vocês aqui, ó, gente. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Ah, eu vou fazer uma missãozinha. Que eu vou mostrar para vocês o que... Onde eu dropei uma coisa interessante, ó. Ah, antes de fazer isso aqui... É que é muita informação. Ó, gente, ó. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Façam essa jornada aqui, ó. Essa jornada. Ó. Eu fiz aqui, até pegar minha cola. Eu fiz a jornada do Sonhos Roubados. Vamos aqui embaixo. Fiz isso hoje, tá? Sonhos Roubados. Está aqui embaixo, ó. Sonhos Roubados. O que eu ganhei? Eu ganhei uma arma e um catalisador Orokin. Tá? Então, ó. Vou mostrar para vocês aqui na Forja, lá. O que foi que eu ganhei fazendo essa jornada? É interessante, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Foi a Ether. Ether. Eu ganhei essa daga, tá vendo? Tá vendo? E o que está faltando para mim? Nano Spore. Também tem um lugar que precisa do Nano Spore, tá? E eu ganhei também um catalisador. Que está até aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo, gente. Está vendo o catalisador aqui, ó. Você sabe que eu consegui dois catalisadores? Tem um que eu fiz um evento. Consegui um, tá? Agora eu estou fazendo outro. E eu comprei o diagrama ali, ó. Eu comprei um diagrama para fazer mais um. Quer ver, ó. Vou aproveitar para vocês aqui. Ó, e olha o que é legal também, gente. Eu falo o diagrama daquilo lá. Está vendo, ó. Eu estou montando um Oberon, ó. Oberon. Ó, Excalibur. Oberon. A Meg e o Rino. E estou quase fazendo o Valkyrie. Só que eu só tenho quatro espaços para guardar. Ó, eu tenho que me virar e conseguir platina. Ó, um detalhezinho. Quem precisar de catalisador o Urokin. Você vai vir aqui, ó. Você vai digitar aqui, ó. Reator. Está vendo aqui, ó. Reator Urokin. Está vendo? Custa 20 platina. Está aqui, ó. Tá? 20 platina. E o catalisador é a mesma coisa, tá? Então o que seria bacana você fazer... Ó, também é um catalisador aqui também, ó. 20 platina. O que você faz? Igual o que eu fiz. Eu consegui 100 platina. Acho que foi... É, foi 100. Acho que foi 100 redondinho mesmo hoje. Vou sentir 100. Acho que foi 100. Não lembro mais. Eu sei que eu comprei o catalisador. O que sobrou, eu comprei o espaço. E comprei mais alguma coisinha. Eu não lembro o que que era. Não, foi um pouco mais. Agora eu esqueci. Bom, então quando você pegar a platina, resumindo, gente. Compra um catalisador Urokin, um reator Urokin se puder, entendeu? E aí você compra espaço de armas, tá? Qual a preferência? O problema é que você tenha um reator guardado e um catalisador Urokin guardado. E o resto você compra espaço de Warframe e de armas, tá? Para você ter uma build bacaninha. E eu vou mostrar para você assim o que que eu ganhei ali, ó. Tá? Ah, interessante, gente. Interessante. E sabe o que eu consegui aqui, ó? A Valkyrie. Então você vai vir aqui, gente, ó. Você vê Valkyrie também. É muita informação que tem. Quando você chegar em Júpiter, faz isso aqui, gente, ó. Valkyrie. Tá? E o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês lá um local que vai dropar a Valkyrie. É legal, né? O Warframe tem uns desenhos, uns desenhos legais, meu. Ó, e tem alguns personagens que eu vou jogar mais nessa conta aqui do que nas outras lá. Na minha, outra, na minha principal, né? Essa aqui é a Valkyrie. Legal, né? Então você vem aqui e compra o diagrama dela, tá vendo? Ó, 35 mil, né? Por isso eu tô ficando meio pobre. Tudo que tem interessante que eu venho e compro, tá? Bom, você comprou a Valkyrie? Vem cá, ó. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quais são as partes da Valkyrie. Valkyrie. Ok, tá vendo? Ó, eu consegui até o BP dela já da Prime. Então, pode ver aqui, ó. Eu tô com as três partes, tá vendo? Já tô construindo as três partes, tá? E tô com a Valkyrie aqui. Vou mostrar aonde você vai formar, tá? É rapidinho. Eu fiz, foram sete tentativas. Eu peguei muito o sistema dela, tá? Ó, então é o seguinte. Eu, vocês viram que ontem eu vim aqui pra Júpiter, tá? Eu liberei tudo. Só que só tem uma parte aqui, gente, tá vendo? Pra poder eu fazer o restante aqui, eu tenho que fazer a jornada, tá vendo? Não tem outro jeito, tá vendo? Tem uma jornadinha pra fazer, tá? Então, quando tiver a jornadinha aí, vocês vão terminando, tá? Vou vir aqui, ó. Ah, ah, Valkyrie vai durpar aqui, ó. Assassinato. Alad V. 5, né? Alad V. Vamos lá. Vamos lá fazer a missãozinha. O que vai acontecer? Ele vai ter um pão colar e vai ter um cachorro. Quando você matar ele, você mata o cachorro. Marra possível, porque aí ele morre. Se você não matar o cachorro, ele vai ficar levantando e morrendo, levantando e morrendo, tá? Então, a dica é você ir lá e matar o cachorro, tá? E fica aqui até o final do vídeo, que eu vou falar um pouquinho também sobre esse indicato e que eu tô pôndo uns três ao mesmo tempo e vou mostrar as minhas dificuldades pra você também ter uma ideia do que você pode melhorar nesse turno, nesse rush que eu tô fazendo, viu? Porque, nossa senhora, eu tô jogando todo dia. Tô jogando umas 10 horas todo dia isso aqui já. Nessa Ponta Nobel. Ó, vamos lá. Deixa eu ir pra cá. Ó, vamos lá. Aqui já tem já um pessoal jogando, ó. Alad V. lá em cima, tá? Vê se eu consigo pegar primeiro? Ai, sai! Quero mostrar pra vocês o cachorrinho ali, ó. Não vai dar nem tempo. Pera aí, deixa eu ver se... Ó, morreu. Ó, tá vendo aqui? Aqui, ó. Alad V. tava aqui. Morreu. E tinha um cachorro. Eu juro que tinha um cachorro, gente. Muito importante. Aqui, chegou aqui. Ah, meu sacanagem. Não dá nem pra mostrar. Eu vou fazer de novo, gente. Porque eu quero pelo menos mostrar pra vocês. É porque, oxe. Essa semana aí eu fiz o vídeo. De mostrar o inimigo. E, tipo, cheguei aqui. Igualzinho. Mas é bom que eu faço rapidinho isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer. Vou correndo aqui pra mostrar. Porque essa vez... Deixa o seu likezinho e seu joinha no vídeo aí. Né? Porque você vai ter que fazer isso aqui várias vezes, gente. Eu fiz... Sete vezes, acho que foi. Tá? Não sei. Eu quero mostrar com mais calma. Porque assim não vai nem ter graça. Vamos lá. A gente vai extrair. Os caras vieram aqui no gás. Tá doido. Não deixou nem eu fazer o vídeo. Tadinho de mim. Ó. Dropei aqui o Neurovisor da Valkyrie, tá? Ó aquele mais bacana, gente. Sensor Neural. Quem tiver precisado de sensores neurais, vem pra cá, tá? Aqui só dropa Valkyrie, tá, gente? Não vai dropar nenhuma arma. Você viu que na missão lá no vídeo anterior foram três? Tinha duas armas e mais a... Ah... O que eu quero ali? Frost. Eu tenho que fazer... É minhas colinhas aqui, senão eu não tinha as colinhas. Vamos lá. Vou sair daqui. Eu vou deixar o jogo solo, vai? Porque senão fica... Deixa os jogos solo, né? Porque senão... Não dá nem pra gravar direito o vídeo, né? Vamos lá. Vamos lá, de novo. Aqui, ó. Vamos lá, matá-la de vídeo. Agora vai. O mais difícil, gente, é o sistema, tá? Eu vou depois mostrar... Fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar... A gente tira duas vezes que eu farmei, né? Vamos ver quantas vezes eu demorei pra poder conseguir todas as partes. Ó, toma aqui. Agora sim. De novo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou morrendo aqui, ó. Um voltzinho aqui, tá? Uma bala. Um detalhezinho, gente, que eu vou perceber. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se tem aqui, aqui. Aqui não tem... Vai ter umas portas aqui, tá? Eu tô com uns dezenzinhos ainda. Ah, isso não é. Eu gostei dessa arma, tá vendo? Ó, quer ver? Tem alguma coisa pra passar pra você aqui, ó. Vamos lá. Essa tem um... As portas tem uns bloqueios. Você fica um esperto, tá? Porque... Excelente. Vamos lá. Opa, aí... Opa, aí... Olha, um pouco já foi, ó, entrando aqui, já tropeará todo mundo. O legal é que você quiser ir matando os bichos aí, você pode, tá, gente? Porque eu tô fazendo rápido, pra eu poder mostrar pro vídeo não ficar tão longo. Eu não sei o que isso aconteceu. Ah, ele até me coçou no nariz. Ó, vamos lá. Agora eu vou mostrar ele, né? Olha lá. Esse que eu... Não, vou deixar o filmzinho, tá vendo? Você vai matar ele, né? E vai pra um colar, tá vendo? E tem um cachorro... Esse... É... Zanuka, né? Zanuka. O que você vai fazer? Vai bater nele primeiro, entendeu? Aí ele vai... Vai morrer... E vai ver o cachorro dele aqui, ó. Agora fica no cachorro. Cadê o cachorro? Aqui, olha lá. Um cachorro. Pode não. Senão o cachorro vai ressuscitar lá, tá vendo? Matei o cachorro e matei ele. Primeiro matei ele. Depois o cachorro, entendeu? Sacaram, né? Mata ele, depois vai atrás do cachorro. Aí ele morre. Se você deixar o cachorro reviver ele, aí ele revive e aí você vai continuar nesse negócio, entendeu? Não, viu? Nem doeu, foi rapidinho, né? Eu gosto do Volt. Ah, meu Deus. Eu sei que... Pra quem tá jogando lá, eu aconselhei os jogarem com o Equinox, né? Com o Equinox não. Poxa, com o Excalibur. Mas eu gostei de jogar com o comecinho, com o Volt, porque... É rapidinho as coisas pra fazer, né? Depois eu tô rushando. O que que veio? Olha, a parte mais difícil, gente. Aqui, ó. A Valkyrie, Sistema. Foi a parte mais difícil, já consegui. Então eu vou mostrar pra vocês quantas tentativas foram, porque eu pedi o Nerovisor e pegamos essa parte mais difícil aqui, que tem 22%, acho que é 33%, 38%, 22%. Algo assim, tá? E aí você vai fazendo, gente. A missão tem que continuar, 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 até dropar todas as partes, tá? Porque eu tô fazendo... Ó, presta atenção, gente. Eu tô fazendo um mapa, um planeta. Ah, é... Eu tô fazendo um planeta e lá eu tento descobrir qual que é a arma que dropa. Dropou a arma, pum. Eu já vou fazer a arma ou o personagem, né? Eu tento fazer lá. Até conseguir ela, tá? Ó, o inventário. Vamos lá, Valkyrie, ó. Valkyrie. Tá vendo? Ó, vamos ver. Valkyrie. Nossa, sério? Ó, é que tá construindo mais... Tem mais três. Pera aí. São três itens. Três. Quatro, cinco, seis. Seis tentativas, gente. Porque eu dropei esses dois, tá? Eu dropei um desse, um desse e mais esse aqui, tá vendo? Então foram seis tentativas, tá? Não foi tão ruim, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o sindicato, gente. Vamos lá. Eu vou começar pelo sindicato. Pra vocês entenderem que é onde eu tô parado agora. Tá vendo que eu tenho aqui, ó. Um sindicato pra subir? O que ele tá pedindo aqui, ó, esse sindicato? Vou inicializar. Tá vendo, ó. Nanosporo, tá? Nanosporo. O que tá acontecendo comigo agora? Tá? Agora eu tô sentindo falta desse nanosporo. Como você faz a unidropa desse nanosporo? Eu vou ir aqui primeiro pra vocês verem, ó. Tem alguns itens na minha forja. E aqui na minha forja tem coisa que eu já tô pra fazer, viu? Aqui, ó. No geral, quer ver, ó. Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Aqui são de árvore. Eu tenho onde dropar. Nanosporo. Eu quero mostrar pra vocês, assim, ó. O que que tá faltando que eu posso fazer? Acho que é o... Agara. Agara, quer ver, ó. Ó. Garuda. Garuda. Não. Agara. Ó. Já peguei a Ivara. Hum, já peguei a Ivara. Mitter. Deixa eu ver a filha Mitter. Cadê aqui, ó. Pra vocês perceberem o que que vai voltando aqui, ó. Valkyrie. Vai pra Gara. A Gara tem... Ela precisa de... Iradith. Já tenho. Falta componente. Liga de Firol. Tá. Mas, assim, vamos lá. Resumindo, não tem... Eu sei que eu preciso pra alguma coisa. Eu não lembro o que que é. Mas, fora o sindicato, tá. Vamos lá. Aonde eu vou conseguir nanosporo? Tá. Como se faz, gente, pra descobrir o que tem? Tá vendo aqui, ó. No cantinho, ó. Se você passar o mouse. E deixa parado. Ele mostra o que tem, tá vendo? Então, assim. Pelo que eu passei dos mapas lá, né. Olha isso aqui, ó. Mercúrio. Tem nanosporo? Não. Vênus que eu passei. Tem nanosporo? Não. Então, deve estar no onde eu tô bloqueado pra mim, tá vendo? Eu estou aqui em... Tá vendo, ó. Em Júpiter. Vou passar agora pra cá, ó. Pra Saturno. Tem nanosporo? Tem nanosporo, tá vendo? Agora o que eu preciso fazer, gente? Então, essa aqui que eu vou fazer. Tá vendo? Tá pedindo pra mim, ó. Tá vendo, ó. Completar o novo estranho, que eu vou lá fazer esse terminal. Vamos fazer agora o terminal? Ah, não. Pera, não vai dar. Olha lá. Construa um espectro, tá vendo? Construa um espectro do Airframe. O que ele tá pedindo aqui? Vamos lá. Espectro do Airframe. O que seria o espectro? Aproveitando aqui, gente. É o seguinte. Como você vai conseguir o espectro, tá? É uma boa dica também. Também tem o espectro. Ó, faz 16 minutos, gente. Mas não vou esticar o vídeo até lá, né? Mas... Quem sabe, né? É o seguinte. Também tem aqui o espectro. Aonde você consegue espectro, gente? Vai ser na missões de resgate, tá? Quando você vai resgatar alguém, tá? Você vai... No final da recompensa, você vai tá conseguindo um espectro, né? Que seria uma cópia de você. Só que assim... Se eu não perceber aqui, ó. Também tem uma estrelinha aqui em cima, ó. Ó, um tem uma estrelinha. E outro tem duas estrelinhas, tá? Cada estrelinha dessa é como seria, assim... A porcentagem que ele tem com relação à força... A sua cópia. O 1 é mais fraquinho. E você vai ter o 4, tá? Se eu não me engano, acho que o 4... Eu não sei se ele chega a ser 100%, tá? Tá, provavelmente é. Porque ele é bem carinho pra fazer as coisas dele. Então, provavelmente esse 10%, 20%, 40%, 50%, não sei. Depois eu vou tentar buscar essa informação melhor, tá? E quem souber, realmente, pode escrever nos comentários... Qual a porcentagem, tá? Do espectro, né? Então, assim... Essa estrelinha... A 1 é mais fraca, tá? Vai dar 1 até 4. Qual a porcentagem de dar 1 até 4 com relação à força, tá? Deixa eu ver se eu não tenho como construir mais nenhum aqui, ó. Só pra vocês. Não tenho. Bom, agora vamos lá pra cidade. Pra mostrar pra vocês o sindicato. Vamos lá. Porque, assim, ó. Prestem atenção, gente. O que eu tô fazendo? Eu tô tentando evoluir... O meu personagem... Deixa eu tirar aqui do público. E tô tentando evoluir da seguinte maneira. Eu tô fazendo muito. Terra e Júpiter, né? Eu tô fazendo muito Cetos e Fortuna. Por quê? Em Cetos tem um sindicato de Cetos. Em Fortuna também. E tem o nosso sindicato, que é esse daqui, tá? Que você vai estar habilitando pra você usar as suas... As... Como eu posso dizer assim? Também que eu tô tendo o meu PT nesse símbolo, tá? Esse sindicato aqui vai te dar uma... Eu fiz um vídeo anterior, mas... Pra você comprar alguns itens, tá? Você vem aqui, ó. Em oferendas. Só pra poder... Ver oferendas, tá? São mods específicos, tá? Pra sua classe. E também, tá? Algumas armas. Tá? Que só dropam aqui, tá? E aí tem alguns detalhes aqui também, ó. Se você quiser... Uns enfeitos, tá? Mas eu aconselho você a comprar primeiras armas. Tá? É. Mais as armas. Tá? E depois também... Ah, legal, gente. Ó. Uma dica importante. Você vai perceber que eu tenho uns brasão? Tá vendo? Ó. Brasão escolha. 8%. Tá vendo? 11%. Ele enche mais rápido, tá vendo? Assim, ó. Tem um aqui que é de 13. Então você tenta pegar esse brasão com mais porcentagem. E você acaba preenchendo o seu sindicato com mais velocidade, tá? E assim, eu vou sempre mostrar um pouquinho o sindicato, que é uma coisa meio chata. Pra poder se escravar bem. Por que que é importante você estar aí o pano, tá? Então assim, o que eu fiz aqui, ó. Tá? Eu deixei esse símbolo aqui no meio, tá vendo? O que acontece? Eu preciso subir rápido o sindicato, porque eu preciso que usar esse símbolo também. Ó. Na verdade, você poderia fazer, gente? Pra pôr aí. Como eu não tenho dano no esporo. Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou subir oferendas desse aqui, ó. Qual que é o sindicato desse aqui, ó. É o neutro, né? É do... Ahn... Deixa eu ver se eu boto pra vocês aqui. Vamos mudar esse brasão aqui, ó. Cadê esse brasão aqui, ó? Brasão progresso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Porque é algo que eu fazia também, tá? Tá vendo que um encheu? Eu não vou encher esse aqui primeiro. Eu já vou vir pra cá. Tá? Eu vou pegar esse aqui, brasão do progresso lá. Eu vou lá na minha forja de novo. Eu vou fazer isso aqui, vocês vão entender por quê. Vou vir aqui, ó. Aparência. Anexo. Opa, desculpa. É... Regalia. Brasão frontal. Brasão frontal. Vamos pegar aqui... Aqui, brasão perinho, tá? Deixa eu... Vou colocar esse brasão aqui pra vocês entenderem. Deixa eu te chamar a cor mais amarela. Não tem amarelo, não. Nossa. Até esse negócio de... Tudo caro, hein? Mas o bar vai vir aí com lixaiada dele. Eu vou comprar alguma coisa. Eu saio aqui, ó. Por quê, ó? Presta atenção nessa parte, gente. Presta atenção por que eu tô fazendo isso, tá? Deixa eu sair aqui, ó. Isso vai ser importante pra vocês entenderem. Porque esse sindicato... Eu demorei muito tempo pra aprender, tá? Tá vendo aqui, ó? Sempre que você vai ter três sindicatos negativos. Até você pode colocar... Até dá pra deixar dois negativos, entendeu? E um aqui positivo. Mas dá muito trabalho, tá? O que eu poderia fazer agora? Que seria interessante, tá? Se eu maximizar esse sindicato aqui, certo? Eu posso usar os quatro ao mesmo tempo. Na minha outra conta lá, a normal... Eu tenho três negativo e... Eu tenho três negativo e três positivos. Você também... Eu posso também vir aqui e colocar esse sindicato. Demora um pouco mais. Eu acho que demora um pouco mais, tá, gente? Eu prefiro estar o quê? Subindo três negativos e tudo aqui embaixo, tá? Pra subir os três sozinhos. Aí o que eu faço? Como eu tenho itens aqui que eu não vou ter acesso... Você pode fazer a troca com seus amigos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu pego esse sindicato que eu tô aqui. Que é um outro tipo... Esse trio que a gente faz um sindicato que é diferente do outro. E aí eu troco com os jogadores que não tem. Porque assim, depois eu não posso. Tá vendo? Deixa eu vir aqui, ó. Eu não vou visitar, não. Eu não vou poder ter acesso a comprar nada daqui, tá? Agora, voltando a esses três sindicatos, o que eu vou fazer? Por que eu pus esse símbolo? Eu vou começar a upar esse sindicato aqui. Vem que esse que eu enchi, né? Eu vou começar a upar esse sindicato aqui... Pra eu poder estar maximizando os três, tá? E deixo os três de baixo negativo, tá bom? Essa é a minha ideia e é assim que eu faço a conta minha normal, tá? Vamos sair daqui. Agora eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Acho que dá pra subir lá. Deixa eu ver o conteúdo de crédito. 25 mil. Eu acho que eu não tenho. Vamos lá. Eu vou aqui... Eu vou aqui em... Na terra. Vamos aqui em setos. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês... Como que é a evolução do sindicato. Tanto em... Em fortuna eu não tenho um ponto, tá? Eu não vou conseguir ponto. Mas eu vou dar mais uma relembrada pra vocês. Que é interessante vocês fazerem também, tá? Que é tipo um atalho. Em fortuna... Em fortuna tem um atalhozinho. Eu vou sair aqui, ó. Eu vou apertar ESC. Viagem rápida. Vamos lá pra... O Konzo. Tá? Ó, reputação, tá vendo? O Konzo... Ele... Ah, não. Ainda não dá, tá vendo? Eu preciso de mais um pontinho aqui, ó. Tá? Provavelmente agora são... Quando for a noite, hoje... Eu vou ter mais... Mais fortuna minha reputação diária aqui, ó. Acabou. Eu tenho esperado a 9 horas da noite... Pra fazer missões... Pra poder preencher aqui. Quando eu subir aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho tudo já pronto. Ah, um detalhe. Eu vou mostrar isso aqui, ó. A única compra é isso daqui, tá? Isso aqui... Me lembra, isso aqui é peixe, tá? Você vai ter que pescar e cortar. Pirol você vai ter que fazer lá na... Na... Missões lá. Eu já fiz... Eu já mostrei pra vocês a mineração. Esse aqui, gente. Não tem como você... Você minerar. Você vai ter que comprar isso daqui, tá, gente? As lindas do último. Onde você compra isso daqui, ó. Você aperta ESC. ESC. Viagem rápida. Aqui, ó. A anciã. Ancião, né? Compre mim que vai ter mineração. Vamos ver aqui, ó. Ver mercadorias. Tá? Ó, o que eu comprei? É o mesmo local que a gente comprou o nosso minerador, tá vendo? Você vai comprar isso aqui, ó. O diagrama, tá? Comprou o diagrama? Tá? Ó, tá adquirido. Comprei uma vez. Não tem como comprar mais. Eu só tenho que ir lá agora na minha... Na minha forja. E fabricar isso, né? Só que ele pede, tá vendo, ó. Crédito e essa... A Zirute. A Zirute é também minerando lá em insetos, tá? Você vai minerar e vai conseguir isso aqui, tá? Demais! Eu vou ter que esperar liberar pra mostrar pra vocês o que vale a pena, tá? Eu vou evoluindo os sindicatos e vou fazendo esses vídeos pra vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá. Conseguem aqui de novo. Tá, e também é o seguinte, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Viagem rápida. Ah, nem tá libilitado aqui. Não deixa, deixa pra não quebrar pra vocês não verem. Ah, deixa eu aproveitar a ver a Zal. Ver a Zal. Ver a brincadorias. Tá vendo, ó. E isso também é importante, gente. Quando você vai upando o sindicato, você tem acesso, tá vendo? A partes que você precisa comprar alguma coisa. Que eu quero montar a Zal pra mim, tá? Pra essa conta. O que vai valer a pena pra mim aqui? Vou colocar pra ver se eu acho um... E se eu ver aqui, ó. O que eu acho legal da Zal. Eu vou colocar aqui, ó. Uma conexão. Essa aqui, ó. Essa conexão eu acho legal, tá? Aqui eu vou montar pra mim. Eu gostei muito dessa parte que eu fiz. Eu fiz uma Zal lá interessante com esse copiador aqui. Que eu fiz, tá vendo? O que é de Devar também. E vou fazer ele com... Com uma haste grande. Com essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Talvez essa aqui. Depois eu vou montar direitinho e vejo, tá? Talvez essa aqui seria interessante. Mas aí é outra parte. Quando eu vou montar a Zal, eu venho aqui e faço só pra poder montar uma Zal pra esse level, assim, de Maestria 6 até a 10, tá? Na verdade, esse Azal aqui, você fazer bem montadinha, gente, ó. Eu te garanto que vai ser minha melee. Provavelmente essa melee aqui, ó. Eu vou usar só ela, tá? Eu vou tirar... Eu devo usar a Hortus até a 10. E depois da 10 eu vou usar só a Azal. Vou fazer isso aí. Eu vou montar uma Azal pra vocês que tem Maestria 10 até vocês quiserem jogar, tá? Por que que eu vou fazer? Depois eu vou ter que juntar isso aqui, tá? E esse que eu vou pôr na minha Azal. Mas aí mais à frente, tá? Então agora eu vou mostrar uma outra dica. Que eu vou sair daqui rapidinho. Que eu quero mostrar pra vocês em um outro local aqui. Que é sobre Fortuna, tá? Vamos lá. Que é uma coisa interessante também, tá? Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui. Vamos lá. Não, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Fortuna primeiro. Fortuna. É, eu tô tentando passar pra vocês, gente, um monte de informação. Depois que você quiser refazer, rever o vídeo, vai ser interessante. Porque é muita coisa, né? Eu sei que é muita coisa. Porque eu tô fazendo a missão. Né? Fazendo a missão. Aí eu tô... O pano Cetos, o pano Fortuna e o pano Sindicato. Que eram esses três, tá? E tô tentando maximizar meus pontos. Você vai perceber que eu tô com pouco crédito. O que que acontece? Eu tô juntando crédito? Eu tô. Mas eu tô gastando. Eu pego o gasto. Eu pego o gasto. O que eu vou fazendo? Eu vou fazendo Warframe. Eu vou fazendo Armizer. Agora vamos lá de novo. Vou apertar ESC. Criagem rápida. Vamos ver a reputação. Aqui, ó. Tá vendo o subido de escalão? Tá. O que que ela tá pedindo? Eu não tenho... Eu subi agora, tá vendo? Eu subi ontem. O que que ela tá pedindo, tá vendo? Olha aqui, gente, ó. Título de dívida, né? Da saúde. Título de dívida de treinamento. O que que eu faço, gente, ó? Aqui, presta bem atenção. Vocês vão perceber. Onde você consegue as dívidas, tá? Refazendo. Nas caçadinhas você consegue. Eu tô fazendo muito isso aqui, ó, gente. Tá vendo? Porque eu tô upando minhas armas aqui em Sets ou em Fortuna nos levels mais altos. Quando tem missão de defesa, eu pego minhas armas e vou upar lá, tá? Quando não tem missão de defesa, por que eu prefiro fazer defesa? As relíquias, o item Prime vai dropar em qualquer lugar, tá, gente? É que quando eu faço defesa, eu consigo upar. E ainda consigo pegar mais uma relíquia Lítio ou Mesos, não importa, né? Quando eu já for jogando. Pra poder ter mais relíquias ainda, entendeu? E aí eu vou conseguir ter um monte de relíquias com esse monte de relíquias que vocês perceberam. Eu consigo abrir relíquias, pegar itens, Primes, e lá vender os itens Primes pra poder gerar. Pra poder gerar platina, pra gerar espaço. É um monte de obra, né? E aí eu consigo progredir no jogo, tá? Agora um detalhezinho, voltando ali pra ela aqui, ó, reputação. Tem outra maneira também de você conseguir reputação, que é com crédito. Mas eu não tenho crédito, gente. Mas você pode, quem tiver crédito, pode tentar fazer isso aqui, ó. Você vai vir apertar ESC, viagem rápida. Aqui, ó. Tá vendo esse negociador aqui, ó? Não, não, é o Ticker. Ticker, ó. E ele, o que ele faz, ó? Comprar título da dívida, tá vendo? O que eu posso fazer aqui, ó? Vai ter umas opções de comprar, tá vendo? Só que aqui, o que ele tá pedindo, ó? Se eu comprar, ele pede pra mim, ó, uns itens, tá vendo? Revestimento de veneno. Eu não tenho. E também, ó, eu não tenho dinheiro, tá vendo? 22 mil. Aqui seria o que, ó. É dívida de treinamento. Eu não posso comprar, né? Pô, posso. Comprar? Tá vendo? Saldo é suficiente, não posso. Vamos ver um outro aqui, pra eu ir comprar aqui, ó. Ah, tá. É três. Isso é verdade. O 3 barra 5, que eu tô ganhando em cima. 3 é o que eu tenho, 5 que ele pede. Então, eu não tenho. Liga metálica, 86 mil. Eu tenho, né? Ele pede 5 mil. O dinheiro, tá. Então, o que eu precisaria? Eu precisaria dessas bobinas, entendeu? Mas, se você conseguir, mas às vezes vale a pena, já, ó. Porque são 7 vezes, tá vendo? Dívida de treinamento e 8. É uma maneira também rápida de talpando. Mas, o que acontece? Sempre vou ver esse mas. Por que eu não tô tão desesperado, ó? Viagem rápida. Vamos aqui na Eudicum. Por que? Olha só. Reputação. Tá vendo só? São 44 mil. Como eu tô num level 6, tá vendo? Eu não tenho, em um ou dois dias, em três dias, eu não consigo encher. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou lá, faço as caçadinhas, vou conseguindo recurso e vou upando aqui. Beleza? Essa é a maneira mais fácil de estar upando aqui a fortuna, tá? E também aquela maneira de você estar conseguindo os itens. Bora continuar aqui, vou sair de fortuna. Vou mostrar uma outra coisinha pra vocês aqui, ó. Que também é interessante. Caramba, é coisa, hein? Eu sei que os vídeos estão ficando longos, gente, mas é tanta... Assim, o Warframe, ele é um jogo gigantesco. Eu tenho que mostrar pra vocês, assim, alguns detalhes, tá? Se não, acaba passando desapercebido, tá? Ah! Isso aqui, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Antes de finalizar o vídeo. Vou botar equipamentos aqui. Equipar. Como você sabe, ó. Tá vendo aqui, ó, gente? Lembra? Esse símbolo aqui, tá? É o item que eu já adquiri, né? E já subi até o nível 30. Então, aqui, quer dizer, significa o quê? Que eu já peguei e maximizei, tá? Aí, ó. Tá vendo? Boa. Tá vendo? Boa. Boar. Boar. Tá vendo? Você tá marcando aqui 225 com platina. Você pode clicar nela, gente. E comprar. Tá vendo aqui? Alguns deles tem crédito aqui. Isso aqui não tem, tá vendo? Não tem pro crédito, tá vendo? Então, eu vou sair aqui. Vamos ver se... Isso aqui eu já maximizei, tá? Se eu vim aqui, ó, comprar, ó. Ó, tá vendo aqui? Marcou aqui em cima, ó lá. Masterizado. Então, eu já comprei. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui, ó. Essa aqui eu tô fazendo na... Vamos ver se aqui, ó. Sérgio. Comprar. Tá vendo, ó? Mas tem as seis. Ó, e essa aqui eu posso comprar, gente. Ó, o que ele tá pedindo aqui embaixo, ó. Ele tá pedindo pra mim, ó. Não sei se tá pra... Pera aí. Aqui. Minha roupa aqui, ó. 20. Vou sair daqui. Aqui, ó. Tá vendo? 20. 20 mil de crédito, entendeu? Eu posso comprar. Aí eu venho e compro. Vou ficar pobre de vez. Ó, tá vendo? Por isso que eu tô acabando com meus créditos. Comprei. Aí o que eu faço? Sempre fiquei esperto com isso, ó. Hack. Comprar. Tá vendo aqui em cima, ó? E aqui mesmo. Aqui, ó. 25 mil, tá vendo? Então, por isso que eu preciso de crédito. Por isso que eu preciso chegar lá naquele index e comprar. Porque aí vai ter um monte de arma que eu vou poder comprar com crédito. Aí é que vem um detalhe, gente. As armas que você tá comprando por crédito. Essas. Se você tiver precisão de espaço, você pode apagar. Tá? Você vai e upa ela até o 30. E depois você vende ela. Porque vai ter uma hora lá que você vai precisar usar uma arma. Tem algumas armas. Mas isso é lá pra frente, tá? Você tem que usar duas armas dessa pra construir uma segunda. Né? Pra pegar duas armas pra construir uma próxima arma. Mas com uma arma de crédito. Aí vai ser mais fácil. Fazer crédito, você não vai se preocupar com isso. Entendeu? Mas como o começo agora é mais difícil. Então você vai fazer o quê? Pega as armas que você comprou por crédito. Já upou elas. Vende. Se você precisar de espaço, tá? Então com isso você vai tendo mais espaço dentro do seu inventário. Tá bom? Bom, agora é o seguinte. Vou aqui na forja pra mostrar pra vocês aqui o detalhe. Vamos ver aqui, ó. Olha, gente. Ó. Consegui enrolar vocês. 16 minutos. Dá pra te mostrar aqui, ó. Uma parte. Não foi enrolação. Foi conteúdo realmente que vale a pena. Vamos lá. Vamos pegar a arma que eu construí. Que eu comprei, né? Vamos lá de novo. Aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Ele pede pra construir, tá vendo? Mais 15 mil. É, não tenho 15 mil. Beleza? Então é o seguinte. Vou fazendo crédito, né? Vou tentar chegar o máximo rápido possível ali em urano pra poder fazer o crédito. Agora, opa, pera aí. Deixa eu clicar aqui. Vamos esperar um pouquinho aqui, né? Pra usar o espectro. Eu vou até usar o espectro, já que tá aqui mesmo. Eu vou... Eu não sei se pode usar lá. Acho que não vai deixar. 9 segundinhos, tá? Gente, procura ter tempo, gente. Não vai apressar as coisas, tá? Espera acabar o tempo. Você consegue as coisas bonitinhas aqui. E... Ah, aí. Reivindicar. Reivindiquei. Beleza. Agora, ó. O que você pode fazer, gente? Reivindiquei. Onde eu posso usar o espectro? Já que tá aqui? Já vamos... Vai aqui no consumíveis. Você vai colocar num item. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Vou pôr aqui, ó. Você pode pôr o espectro aqui, ó. Tá vendo? Equipar. Tá? Então, eu posso... Na missão, eu posso usar... Ele vai ser exatamente a cópia minha. Do que eu construí. Tá? Se eu vim aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho como construir mais um. Eu tô uma pobreza ali, que tá... Beleza. Vamos lá. Vou construir mais um espectro pra vocês verem aqui, ó. Construir. Nossa, 15 mil. É... Não tenho. É o seguinte. Quando você for construir ele, aqui embaixo vai ter assim... É... Preservar ou construir. Ele vai construir exatamente como você tá montado, tá? Olha o que é interessante. Você pode pegar uma trinite, que gera mana. Constrói um espectro de trinite com a trinite. Você monta a trinite lá. Gera trinite. Depois eu vou fazer um vídeo mais com vários detalhes disso aqui. Aí, pra você resumir, você vai ter uma trinite te ajudando nas missões. Beleza? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Mas deixa eu conseguir os outros espectros. Aí eu faço um vídeo só sobre eles, assim, com mais detalhezinho, tá bom? E como usar aqui. Tem umas coisas legal. Eu gosto de usar com ele. Vamos lá agora. Pra fazer essa parte aqui. Liberar outro trilho aqui, tá? Aqui, ó. Prontinho, tá vendo? O que eu vou ganhar? Jornada do Teorema Limbo. Jornada do Novo Estranho, que é esse que eu preciso, tá vendo? Olha lá. A Cestra. Aqui já é o diagrama. Esse aqui é interessante, meu. Isso aqui, gera saúde isso aqui. E é isso. Vamos lá, dar porrada. Eu sofri com a Tilly. Quando eu fui lutar contra a Tilly. Ai, peraí. Antes de fazer isso. Se eu morrer, tem importância. Eu tô com uma build que não é... Ah, eu vou mostrar a build que eu montei aqui pro Volt. Tá legalzinha, tá? Se eu morrer, eu volto lá e mostro a build. Mas eu mostro do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Vamos lá. Cadê você? Tô aqui. Quem que é você? Poxa, é meu espectro, é? Ah, não. Eu já fiz isso aqui. Tô atrás de três. Tá bom. Então, você quer brigar? É aqui. É? Ah, é a nova. Ah, vem cá. Vem cá, cabecinha, pra bora. Pode não. Cadê tu? Já morreu? Hum, né? Né, não aguento o tranco. Era nova. Legal, né? Ah, não deu nem pra fazer a saudação, que é tal. É que é longo o vídeo, gente. Mas... Bom, aqui já liberei a parte. E é uma parte legal. Ali, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou ter acesso, depois, ao Cristal de Argon. E faz a jornada, gente. Libera a jornada, tá? É uma da parte mais legalzinha, que eu acho, do Afermita, com essa parte aí. Fora a maestria, né? Quando você ganha a maestria lá, que é show de bola, né? Vamos lá. Ó, então aqui, ó. Aqui. Ó que bacana, gente. Tá vendo? Vou mostrar aqui o que eu ganhei, né? Vamos lá. Vou terminar aqui. Deixa eu sair daqui. Ó, aqui, ó. Isso aqui é muito bom. É uma aura, tá? Temos aqui a cestra, o diagrama e as duas partes, tá vendo? Novo Estranho e Teorema Limbo. Como que eu uso isso, gente? Até... Opa, saí aqui, ó. Tá? Como que eu uso, né? Até é bom mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, gente, ó. Jornada, tá vendo? O Novo Estranho. Então, assim, embaixo, estão os que eu já compreendei, tá vendo? E em cima, eu vou ativar agora o Novo Estranho. Tá? E vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Começar. Tá vendo? O Novo Estranho, tá vendo? Tem uma... Eu não vou dar spoiler, tá? Não sei se é isso aqui. Agora eu vou começar, tá? Quando você põe começar, o que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui, tá? Toda... Já deve saber, né? Aqui em cima, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Aí eu tá ativo, tá vendo? Isso tá ativo. É isso que eu vou começar a fazer agora, entendeu? Eu já tenho esse pendente, tá vendo? Mas eu vou fazer isso aqui, beleza? Então é o seguinte. Joinha, likezinho, que vídeo ficou longo, mas ficou bem... Bem explicado, né? Então, tá aquele pau... Chama mais gente pra poder adicionar aqui no canal, porque com 10 mil pessoas, a gente vai fazer live, gente. Aí vai ficar bacana, né? Falou, gente? Likezinho e até amanhã... Ou até hoje, sei lá. Eu vou assistir vídeo todo dia aqui. Falou, pessoal? Até mais, né? Valeu!